O mundo vai dormir, eu vou sonhar, eu vou sentir E eis então mais uma vez que eu estou aqui sozinha Nenhum amigo pra falar, nenhuma voz além da minha Já vai anoitecer e ele vai aparecer A noite eu ando por aí, quando a cidade está dormindo Eu penso nele, sou feliz e de repente estou sorrindo O mundo vai dormir, eu vou sonhar, eu vou sentir Só pra mim, eu finjo que ele chega São pra mim as flores que ele trouxe Invento que estou entre os seus braços E se eu fechar os olhos, ele vem guiar meus passos Já choveu e as ruas refletindo Vão se encher de estrelas como um rio Faz escuro, mas tudo brilha tanto Que eu vejo nosso amor em cada curva do caminho Mas eu sei que é tudo só em mim Só pra mim é que eu confesso esse amor Só eu sei como é amar assim Pois sonhei, pois sonhei e amei por nós Eu o amo até nascer o dia Vem o sol e ele vai embora Sem ele o mundo é só o mundo As árvores e as ruas envelhecem no segundo O amor e vão passando os dias Aprendi a só viver fingindo Em volta o mundo vai girando E eu giro em volta dele Nesse amor que não tem fim Eu o amo Eu o amo Eu o amo Mas sei que é só pra mim Faz escuro, mas tudo brilha tanto Mas tudo brilha tanto Que eu vejo nosso amor em cada curva do caminho